Em 2013, a mídia hegemônica nacional estava uníssona no sentido de, sobretudo, a partir de junho de 2013. Junho de 2013 surge como um questionamento muito difuso considerando o próprio funcionamento da democracia representativa. Ainda em junho de 2013, as demandas não eram contra o Partido dos Trabalhadores, eram contra o próprio funcionamento do Estado. Então você via, nas ruas, as pessoas demandando mais autonomia para o Ministério Público, reivindicando o preço do transporte público, exigindo mais educação, mais saúde, enfim. Era muito difuso esse questionamento. A partir desse ponto, boa parte da direita liberal brasileira, percebendo que existia esse questionamento, começa a catalisar esse processo de questionamento para, de fato, promover o impeachment da Dilma e o que depois viria a ser a ineligibilidade do Lula em 2018. Nesse sentido, o que acontece aí agora é que a mídia hegemônica brasileira não está uníssona no sentido de promover esses atos contra o bolsonarismo. Então você tem veículos que, de fato, estão engajados, você percebe claramente, em questionar a administração Bolsonaro, e alguns outros veículos que estão engajados em fazer a manutenção, porque têm interesses muito diretos e muito imediatos. Essa é uma reflexão que eu faria. A outra, André, é o seguinte, o bolsonarismo funciona por meio de forças muito dogmáticas, muito elitistas, que são construções seculares. Então você viu aí, você passou o vídeo dessa pessoa usuário do metrô sendo agredido, tudo isso tem muito, independentemente do que tenha acontecido nessa ocasião, eu não sei exatamente o que aconteceu aí, as imagens não ficam claras, mas existe toda uma construção histórica e cultural sobre a qual o bolsonarismo se apoia, que não pode ser questionada em um, dois, três, quatro, cinco anos, porque são processos que vêm sendo elaborados desde o Brasil Colônia, do Brasil Império, que atuam com base em parâmetros racistas, misóginos e assim por diante. Eu te diria que a falta de mobilização nesse ponto se dá por conta dessas dimensões que eu acabei de salientar, de acordo com a minha avaliação, pelo menos.